E aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo? Nesse vídeo eu vou fazer aqui um guia de instalação do TWRP Recova mais o root no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Então pessoal, vamos aqui em configurar e aqui vamos em sobre o telefone. Agora vamos ativar o modo desenvolvedor. Vamos aqui clicar várias vezes na versão do MIUI. Pronto, está ativado o modo desenvolvedor. Vamos aqui voltar. E aqui pessoal, vamos aqui em configurações adicionais. Agora vamos descer, opção do desenvolvedor. E aqui pessoal, vamos ativar a depuração USB. Ok. E agora pessoal, já tiramos aqui a depuração USB. Então agora já podemos aqui sair dessa opção. Então agora pessoal, vamos para o computador. Pronto pessoal, aqui no computador, aqui está o arquivo que vamos precisar. Vocês vão aí extrair ele, extrair aqui. A extração é rápida dos arquivos. Pronto, já extraiu. Aqui está o arquivo extraído. A pasta aqui dos arquivos. Vamos dar duplo clique para abrir o arquivo. Pronto, aqui está a pasta dos arquivos. Vamos clicar aqui, ó, ADB Setups. Vocês vão clicar de cima desse arquivo com o botão direito e executar como administrador. Ok. Agora pessoal, vocês vão aqui digitar a letra Y. Ok. Você digita Y e clica em ENTER. Aqui novamente, vocês fazem a mesma coisa. Digite Y e clica em ENTER. Pronto. Aqui novamente, coloque Y e vocês vão clicar em ENTER. Pronto. Agora vocês vão clicar em ENTER. E concluir. Pronto, terminou. Agora pessoal, vamos aqui desligar o smartphone. Ok. Vocês vão aí desligar o aparelho de vocês. Vou aqui desligar. Pronto, está desligando aí o aparelho. Aí vocês aguardem aí, né, o aparelho desligar. Deixa o meu desligar aqui completo. Então pessoal, o meu já desligou. Eu vou agora entrar no mode Fastboot. Vocês vão pressionar aqui, ó, o botão Power, mas o botão Menos, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Aí entra no mode Fastboot. Pronto. Já está aí o mode Fastboot. Já está aí o mode Fastboot. Então agora pessoal, vamos aqui, ó, conectar ao PC. Eu vou conectar primeiro aqui o smartphone. Pronto. Está conectado o smartphone. Agora eu vou conectar aqui ao notebook. o notebook. Pronto, está conectado. Agora vamos voltar novamente para o computador. Pronto, aqui de volta, no computador. Vamos aqui em Flash, Talkit, Kinel. E vamos aqui, ó, nesse arquivo aqui embaixo, ó. Flash, Talkit, Kinel. Ok. Duplo clique. E aqui pessoal, está falando aqui, né, para pressionar a chave. Então vocês vão pressionar aí na opção Entrem. Ok. Pressione Entrem. E aqui pessoal, vamos digitar aqui, ó, 1. Ok. Para instalar o TWRP Recova. Agora vocês pressionem Entrem de novo, né, para continuar. Aqui pessoal, novamente, vocês pressionem Entrem para continuar. Pronto. Pronto. Agora pressionem Entrem de novo. Agora pessoal, o seu aparelho aí vai entrar no modo TWRP Recova. Vocês aguardam um pouquinho aí, que ele já vai entrar, ok? Só aguardar um pouco. O meu aqui, ó, pessoal, já entrou no modo TWRP Recova. Vocês vão aqui, ó, na terceira opção para mudar o idioma, no Globo. E aqui vocês escolhem o idioma de vocês. Português, Português, Brasil. E clica aqui embaixo para confirmar. Pronto. Agora está em Português do Brasil. Então agora pessoal, vamos aqui instalar. Lembrando pessoal, vocês deixem aí os arquivos, né, na memória do cartão, ó, viu? Ou então na memória interna também. O meu eu deixei aqui no cartão de memória. Está por aqui. Está por aqui em algum lugar. Eu acho que eu coloquei aqui no ROM. Aqui está aí, ó. Supersul. Então pessoal, vocês clicam no arquivo. E aqui, deslize para a direita e solta. Pronto pessoal, terminou. Instalação aí com sucesso. Agora já podemos reiniciar o sistema. E aí 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 Pronto pessoal, reiniciou aqui o aparelho, vou aqui mostrar para vocês, aqui ó, já mostrou o aplicativo do SuperSul, eu vou instalar aqui o aplicativo para checar o root, deixa eu instalar ele aqui, é o check root, aqui está ele, pronto instalado, agora vou iniciar aqui para vocês verem que tem acesso a root, verificar o root, pronto, permitir, pronto aí ó, para vocês verem ó, com acesso a root, é bem fácil instalar o root no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, então pessoal, vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí